Olá gente, tudo bom com vocês? Vim trazer uma inspiração de maquiagem que eu aprendi no canal de uma gringa aí, ela chama Dentes Lava, vou mostrar um pedacinho pra vocês. Então, vou deixar também o vídeo dela aqui na descrição. Então, ela é uma gringa que eu já acompanho há muito tempo e, gente, ela fez uma maquiagem com a minha cara, que é uma árvore de Natal, ela se maquiou de árvore de Natal. Então, eu peguei essa inspiração aí e eu vou fazer, tentar me inspirar. Não vou falar copiar, gente, porque minhas cópias não ficam muito boas não, entendeu? Então, eu vou tentar me inspirar nela e fazer alguma coisa parecida. Então, ó, eu tô só com um corretivo na pálpebra, né, pra começar a fazer. Minha pele tá limpa ainda. Então, nós vamos é se maquiar de árvore de Natal, gente, porque a gente é dessas, né? Se não for pra ir de árvore de Natal, a gente nem vai. Então, ó, vamos colocar aqui o negocinho da Macrylan, tá? Colocar aqui. E é uma maquiagem bem simples, gente. Gente, eu assisti umas duas vezes o vídeo dela, pra tentar aprender direito, né? Não sei se eu consegui. Então, ó, vou usar pra começar essa palhetinha aqui, ó, da Belly Angel. Super antiga, tá, gente? A minha é na versão... Acho que não tem versão, acho que é essa mesma aqui. É muito antiga essa palheta. Quem acompanha aí no YouTube, conhece. Então, eu vou começar com essa corzinha mais clara aqui, só pra começar a fazer um comecinho de côncavo. Então, vamos lá. Vamos ver o que vai dar, gente. Tô empolgada. Fazer um pouco mais pra cima aqui, porque o olho dela, gente, aquilo que é um olho, entendeu? Super grande, super espaçoso. Não é o meu caso, tadinho de mim. Então, ó, vou fazer aqui um começo de côncavo. Ela começa bem o côncavo aqui embaixo. Vocês assistam depois o vídeo dela, gente, pra ver, né? Mas é o que tem pra hoje. Então, ó, ela faz uma coisinha assim. É uma marcaçãozinha bem básica. E logo abaixo, ela pega um marrom mais escuro, tipo esse ou tipo esse. Eu vou pegar esses dois misturados, ó. Esses dois marrons aqui. Que não é nenhum nem outro. São uma junção dos dois. E faz uma marcaçãozinha assim, mais pra baixo, ó. Um pouquinho mais pra baixo. É super simples a maquiagem dela, gente. Por isso que eu me empolguei. Comprei até os glitters tudo pra fazer. Certo? Então, ela faz só uma coisinha assim. É bem isso mesmo. Aí, o que que ela faz? Ela vai pegar uma sombra verde. Né? Uma sombra verde. Eu, no caso, gente, ela pegou uma paleta da Natasha Denona, né? Que não é o meu caso. Eu vou pegar essa aqui, que é do Paraguai mesmo, mas é ótima. E vou pegar este tom de verde aqui, ó. Tá? Então, ela pega esse tom de verde. Deixa eu achar um pincel aqui. Ela pega esse tom de verde e passa na pálpebra. Então, é o que nós vamos fazer. Ó, ela vai pegar. Até que esse verde é bem parecido com o dela, inclusive. Então, a gente vai pegar e passar aqui na pálpebra. Ela passa tudo assim, tá, gente? Ela não passa até a metade, não. Então, vamos fazer igual. Passar um pouquinho mais pra cima. Tá. Tá mais ou menos assim. Aí, o que ela faz? Ela vai pegar um preto. Que o preto dela é bem preto, pá. Né? Então, vamos pegar aqui. Esse da paleta, que ele é bem pigmentado. Então, ó. Vou pegar esse preto aqui mesmo. Um pincel estilo lápis, assim, meio... Meio molinho, ele não é muito duro, não. Vamos esperar que dê certo. E ela faz, gente, uma marcação meio em diagonal, assim, em preto, sabe? Então, ó. Vamos fazer, assim, uma marcação em diagonal. E ela faz um Vzinho. Ó. Ó. Ela faz assim. Tipo um V, né? Então, ela faz bem deitadinho. Ó. Aí, ela dá uma pequena esfumada nesse preto. Uma coisa pouca. Deixa eu achar um pincel aqui. Um marrom. Então, ela volta no marrom aqui. Marronzinho normal da outra paleta. E vai só dar uma pequena esfumada nesse preto aqui. Coisa pouca. Tá? Olha. Vocês podem até parar por aqui, gente. Mas como eu quero é o glitter, eu vou é continuar. Tá? Então, aí, o que que ela vai fazer? Ela vai... Passou, né, o... Fixador de glitter. Que no meu caso, eu vou passar o da Ruby Rose. Que ele é ótimo pra fixar glitter. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho. Um pouquinho, tá, gente? Não precisa muito, não. Ó. Uma gotinha, assim. E vou passar em cima desse verde aqui. Dá um pouquinho. Agora que são elas. Agora que vamos ver. O glitter, gente, da menina, é um glitter mais forte. O meu é esse aqui, da Vult. Cor número 5. Que foi o que eu achei. Na verdade, eu achei o mais forte. Da Max Love. Mas, eu já tinha comprado esse. E não queria comprar outro. Vocês me entendem, né, gente? Então, ó. Comprei o da Vult, que é o número 5. Que ele é um verde um pouquinho mais claro. Tá? Então, vamos usar esse mesmo. Vamos ver o que vai dar. Então, eu vou pegar aqui, ó. Tá aqui já no potinho. E vamos passar aqui. Tô bem empolgada. Vamos ver. Tá dando pra ver aí? Ai, gente, que lindo. Que lindo. Maravilhoso. Ó isso. Amei. Agora sim, ficou a minha cara. Amei, gente. Amei. Então, eu vou fazer o outro olho e já volto, tá? Pra não perder muito tempo. Gente, voltei aqui. Eu só vou repassar um pouco mais esse preto, que eu achei que deu uma apagada. Então, ó. Vou só passar mais um pouquinho aqui, tá? Então, agora sim. Ó. Fiz outro olho. Eu dei uma puxadinha um pouquinho mais pra cima, gente. Pra valorizar um pouco mais minha pálpebra. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Com uma água micelar. É bem facinho de limpar. Eu vou limpar esse glitter tudo aqui. Ó. Tá? Ele sai facinho. Ó. Só uma apagadinha aí. Já sai. Porque eu não tinha feito a pele antes. Então, se eu tivesse feito a pele antes, aí ó. Se eu tivesse feito a pele antes. Eu colocaria aquele pó solto, né? Ó. Então, agora eu vou fazer a pele rapidinho aí. Vou colocar no rápido pra não demorar muito, tá? Tá? Então, agora eu vou fazer a pele fazer a pele também. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Um. Amém. 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 Bom, gente, fiz uma pele aí basiquinha, tá? Mostrei os produtos pra vocês. Base da Vult, corretivo da Vult, pó da Dott, contorno da Dott, que é essa marquinha bem legal aqui, ó. Tá? E iluminador da Belly Angel. Maravilhoso. Que combina bem com o Natal, que ele é meio dourado. Bom, ela fez a parte de baixo do olho bem básica também. Então, é isso que vamos fazer rapidinho, porque já estamos ficando muito longo esse vídeo. Então, ó, ela pegou assim, o mesmo marrom que eu fiz o côncavo. Fez um marronzinho aqui. Fez um marronzinho. E pegou o preto também. E da metade pra fora, ela deu uma carcadinha assim pra acompanhar esse pretinho aqui. Então, ó, ela deu uma alongadinha da metade pra fora, tá? Bom, o batom, gente, que ela fez, eu já ensinei aqui no canal. Também vou deixar o link. O link. Tô me apanha. Tô, vou deixar o link pra vocês. Então, é simples, ó. Se vocês quiserem aprender mais direitinho, passa o contorno aí, vermelho. O batom vermelho que vocês tiverem em casa, gente. Eu vou usar o da Fenza, esse aqui é o Mega Mate, cor vermelho vintage. Pode ser o vermelho que vocês quiserem, tá? Vermelho escuro. Aí é gosto. Então, vamos lá. Passar o batom. Aí você vem com glitter. Eu vou usar, gente, se você tiver glitter vermelho, ótimo. Eu não. Eu tenho um aqui que é furta cor, que é o Pink Sugar da Wet n Wild. Que é esse aqui, que eu também usei esse no meu outro vídeo lá de... Que eu ensinei pra vocês, né? Então, ó. Eu vou pegar um pincel aqui. Deixa eu achar meu pincel. Tá tudo sujo meus pincels aqui, gente. Tudo sujo. Uma beleza. Peraí que eu vou achar. Ó, gente. Limpei meu pincel aqui porque não tinha mais nenhum limpo. E vou aqui no glitter, ó. Vou aqui no glitter e... É assim, gente. Claro que se você for nascer de Natal com essa maquiagem, eu não vou recomendar muito, não. Porque você não vai poder comer nada. Mas essa maquiagem, gente, é legal pra você tirar uma foto. Ó, aqui eu vou tirar... Vou tirar a câmera. Pera um pouquinho. A câmera não tá... Ó, agora sim tá favorecendo um pouco mais a luz. Ó. Olha como fica. Certo, gente? Esse é o brilho que vocês têm aí. Tá? Então... Vou colocar a câmera aqui. Segura aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí o link do batom, que eu já tinha feito há mil anos atrás. E o link da menina aí, da Dentes Lava, minha queridinha. Que ela é gringa, tá, gente? Ela só fala inglês. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Até o próximo vlog. Vlog. Vlog, mas... Tchau, gente!